Vem, 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 vem Vem, vem, vem Menina, hoje eu tô carente Vem cá, me dá uma beijoca Faz um tempo que você já foi Mas hoje tu tá de volta Dá uma sentada daquela devagar Daquela que nós dois adora Você sabe me deixar tão louco Quando senta e depois rebola Eu me lembro daqueles momentos No quarto na hidromassagem Quando você sussurra no meu ouvido E eu embalo na viagem Caralho, menina sensacional Ela senta e beija legal Do jeito que nenhuma fez Você é melhor que provei Sensacional, ela tá de volta Sensacional, ela tá de volta Sensacional, sensacional, sensacional Ela tá de volta Menina, hoje eu tô carente Vem cá, me dá uma beijoca Faz um tempo que você já foi Mas hoje tu tá de volta Dá uma sentada daquela devagar Daquela que nós dois adora Você sabe me deixar tão louco Quando senta e depois rebola Eu me lembro daqueles momentos No quarto na hidromassagem Você sussurra no meu ouvido E eu embalo na viagem Caralho, menina sensacional Ela senta e beija legal Do jeito que nenhuma fez Você é melhor que provei Sensacional, ela tá de volta Sensacional, sensacional, sensacional Ela tá de volta 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 Ela tá de volta